Entrevista com Ricardo Goulart, pergunta de Manoel Messias. Ricardo, você sentiu algo antes do jogo contra o Sampaio? Já está 100% para o Bavi? Boa tarde, sim, estou preparado. Tivemos uma conversa interna com o professor. Ele optou por me deixar no banco de reserva, mas estou 100% e preparado para jogar o Clássico. Pergunta de Marinho Júnior e Oswaldo Barreto. Torcedores ainda cobram a contratação de um meio de ligação e você tem jogado como centroavante. A tendência é que você acabe migrando para essa posição de uma vez. Você se sente confortável como centroavante? Sim, me sinto confortável jogando nessa função. Já joguei, já atuei em outros clubes nessa função de 9. Estou me sentindo super bem. Eu acho que essa questão de contratação vou deixar para a diretoria e para o treinador. Pergunta de Cival Anjos. Goulart, na temporada passada você chegou depois. Esse ano você iniciou a pré-temporada com o grupo e tem feito gols nos jogos que participou. Como é que você avalia esse momento na sua carreira? De super importância. Consegui começar a pré-temporada junto com o grupo. Isso ajudou o entrosamento. Acabou chegando jogadores de qualidade. É um novo plantel. Então isso me ajudou a entrosar. Estou muito feliz pelo desempenho individual, mas estou muito contente com o desempenho da equipe. Tenho aproveitado as oportunidades e concluí a gol. Isso está me dando mais confiança. Então é trabalhar e manter o alto nível. Pergunta de Marcos Valencia e Cristiano Pinheiro. Bom dia, Goulart. Você é um jogador que já vivenciou vários clássicos na carreira, mas será seu primeiro bavi. O que é que você pode trazer de experiência sobre a necessidade de vencer um clássico para ter o início de temporada mais tranquilo? É verdade, já tive a honra de jogar alguns clássicos. Clássico não se joga, se ganha. Então eu vou tentar passar essa mentalidade para os meus companheiros. Sabemos que isso é um jogo à parte da competição. Então a nossa equipe sabe o tamanho e a importância desse clássico. Vamos jogar adiante da nossa torcida, da nossa casa. Esperamos que as coisas possam fluir para o nosso lado e que a gente possa conseguir o triunfo, que é super importante na sequência do campeonato. Samara Figueiredo. Goulart, poucos jogadores do Bahia já passaram pela adrenalina de um bavi. Você acha que isso é um ponto negativo para enfrentar o primeiro clássico do ano? Não, eu creio que o grupo está preparado. Eles sabem sim a responsabilidade e isso é muito importante eles saberem. A gente sabe que clássico é detalhe e o nosso plantel, nosso elenco está preparado e bem concentrado para esse bavi. Lucas César, o Bahia tem criado várias situações de gol, porém a taxa de conversão tem sido baixa. Como fazer para reverter essa situação diante de um clássico com a Fonte Nova lotada? É verdade, nesses últimos dois jogos tivemos bastante finalizações, infelizmente não concluímos a gol. O professor tem pegado no nosso pé para a gente ter mais concentração, mais ambição de fazer o gol. Mas o importante é que nós estamos criando e eu acho que no momento certo essas oportunidades serão concluídas a gol e vamos conseguir nossos triunfos. Pedro Moraes e Reginaldo Lima, o Bahia chega para o Bavi com duas derrotas seguidas e a torcida está eufórica por um triunfo. Como é que você avalia essa obrigatoriedade de voltar a vencer logo diante do maior rival? Se isso é uma pressão negativa ou positiva para o elenco tricolor que tem várias peças novas e jovens? É, viemos de dois resultados que não condizem com nossos números. Nosso scout foram superiores ao adversário, mas infelizmente futebol é aquele detalhe, bola na rede. Infelizmente a gente não conseguiu concluir a gol e apenas uma oportunidade nesses dois jogos dessas duas equipes, daí Sampaio e agora Jacobinense tiveram uma oportunidade e fizeram. Mas é levantar a cabeça, futebol nos dá a oportunidade de mostrar e buscar um triunfo novamente. Temos oportunidade no domingo, então a gente está bem preparado e concentrado para que o triunfo possa voltar. Pergunta de Antônio Neto, Goulart, mesmo com duas derrotas consecutivas, o torcedor do Bahia esgotou os ingressos em poucas horas. O que é que você tem a dizer para os torcedores e para aqueles que ainda não estão confiantes no projeto? É incrível, tenho acompanhado as redes sociais, é um número bem expressivo, 48 mil sócios. Então, cara, é muito gratificante eu poder estar fazendo parte dessa instituição, da grandeza do Bahia. Eu acho que a torcida está de parabéns, está fazendo a sua parte. Espero que esse projeto e essa parceria, o torcedor e o clube, os jogadores, possam fortalecer ainda mais e que os triunfos e, se Deus quiser, a gente possa fazer uma temporada maravilhosa. A última pergunta é de Ulisses Gama, Jailson Barauna, Flávio Gomes e Pititinga. Eles perguntam sobre, depois do início de temporada animador, o Bahia chega ao Clássico com essas duas derrotas e sendo cobrado. Como o grupo pretende lidar com essa responsabilidade de vencer no domingo e quais as lições que dá para tirar dessas derrotas? Sim, infelizmente tivemos esses dois tropeços aí nessas duas últimas rodadas, mas também não é nada assustador. Nós sabemos que uma derrota foi na Copa do Noreste e uma foi no Baiano, então a gente sabe, sim, distinguir. A gente sabe que no Baiano nós estamos bem na tabela, a gente sabe das nossas obrigações. Domingo é o Campeonato Baiano, é um clássico, sabemos a importância do triunfo. Não repetir os erros é o quê? Ficar dormindo nos detalhes, no mínimo dos detalhes e aproveitar bem as oportunidades. O que é o Campeonato Baiano? riam 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 riam